Olá pessoal, bom dia! Aqui é a Vera Lúcia Goto do Delícias Vai Vera Goto com mais uma live pra vocês o nosso taberrodai de hoje nesse domingo muito chuvoso, né gente? Mas não impede que vocês venham pra cá pra conhecer nosso restaurante, nossa comida que é feita com muito carinho. Eu vou estar mostrando pra vocês o balcão de hoje. Eu tô um pouco atrasada porque eu tava atendendo o pessoal que chegou, aí não deu tempo de fazer a live ainda, mas eu vou virar aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá? Aqui, ó, nós temos aquele arroz de alho soltinho, tá? Aqui nós temos o nosso feijãozinho também temperado com caninha, bacon, alho. Olá! Bom dia, Seno! Bom dia, Mário! Bom dia, Yumi! Seja bem-vindo à minha larga! Aqui nós temos as nossas saladinhas de alface, cúcula, cebola, palmito, tomate, cebolinha, azeitona, o nosso avinagrete hoje que tem também o ovinho de codorna dentro, tá gente? Vem pra cá se vocês puderem, vale a pena conhecer a nossa casa. Aqui tem aquela maionesinha super fresquinha, farofa crocante, nosso antepasto de berinjela, coxinha, bolinha de queijo, quibe com requeijão, harumaki, temos aqui a polenta frita, cebola órion, batatinha, palito de queijo, tá? Aqui temos o karagê e uma lasanha super especial, gente, lasanha de frango com orenso, muito saborosa, cururuca, uma variedade de molho, suco fresquinho. Temos aqui o nosso drinco bar, guaraná, coca-cola, fantaúba, laranja, suco de manga natural, suco de abacaxi com hortelã. E agora eu vou mostrar pra vocês o nosso balcão de carne, está um pouco mexido aqui, porque estão se servindo, mas enquanto a santa já está repondo. Aqui nós temos aqui a nossa picanha ao ponto, uma alcatra no alho, tá? Aqui, olha, uma fraldinha, gente, olha, acabou de sair da churrasqueira, olha, suculenta. Eu não sei se você sabe, mas aqui no meu restaurante a gente não tem sistema de garçom, tá? Que leva o espeto na mesa aqui, o pessoal se serve à vontade. Oi, Neide, bom dia, seja bem-vinda à minha live. A Yane, seja bem-vinda à minha live. Pessoal que está chegando agora, olha, pão de alho, gente, novidade no meu restaurante, desde o dia 31 estou servindo aquele pãozinho de alho, eu mesmo quem faço, super saboroso, queijo coalho, olha, queijo coalho assado na brasa, também super saboroso, já já vai sair os abacaxi. Aqui eu tenho linguiça, costelinha de porco, tá? Costelinha de porco sem osso, ó, tipo pururuca, medalhão, frango, frango com ervas e temos também aqui aquele coração super, olha, super, gente, esse é o meu balcão de taberodai, não é uma churrascaria, mas eu procuro colocar um pouquinho de cada coisa pra vocês, pra vocês saborear, pra vocês verem, é tudo feito com muito carinho, tá, gente? Vem pra cá. Nós estamos aqui em Ibarakiquem, Morishitamati, na cidade de Joso, Mitsukaido, pertinho de Moria, 15 minutos de Moria, perto da 294, estou numa travessinha da 357, gente, vem pra cá, vem pra cá, que vale a pena, já já eu vou colocar aqui pra minha sobremesa, temos pudim de leite condensado como sobremesa, aqui é a frente do nosso restaurante, é um restaurante pequeno, mas é bem aconchegante, bem familiar, tá bom? O nosso taberodai, pra comer à vontade, tudo aquilo que vocês viram, tá custando 3 mil por pessoa, mais 300 do drinco bar, esse ano, eu ainda não estou cobrando o imposto, tá, pessoal? Olha, tá bom? Porque tá sendo como uma cortesia, por conta desse coronavírus, a gente tem que ser coerente e consciente. Bom dia, Ana, bom dia, Robert, bom dia, Marina, Maria, bom dia, Mali, obrigada. Manuel, bom dia, Keiko, bom dia, Rosângela, Oi, tudo bem? Deu água na boca, né? Vem aí qualquer domingo, tá bom? Todos os domingos, gente, a gente está aqui no Delícias da Vera Lúcia Boto, em Jô Soshi Ibaraki. Como é que tá aí, meu bem? Mais carne aí? Hã? Tá saindo aqui mais um espeto de costelinha? Costelinha de porco? Ó, costelinha de porco isso aqui? E o abacaxi tá ali, rodando, e aqui o pão de alho também, mais pão de alho? É isso, gente. Vem pra cá que vale a pena vir conhecer a nossa casa, tá? É tudo feito com muito amor, com muito carinho, tá? Gente, beijo no coração, fica com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Deixa eu fechar aqui, nessa salada aqui.